Alisada, beleza? Tudo certo com vocês aí? Começando mais um vídeo hoje aqui no canal. Agora estamos aqui em São Paulo. Estamos descendo de volta pra Curitiba. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. A gente veio pra cá fazer uma mudança. Não deu pra gravar subindo pra São Paulo, mas... Agora eu vou gravar aqui pra vocês descendo. Virar a câmera aí pra vocês verem um pouquinho, beleza? Mas já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Comenta bastante aí ideias de vídeo, o que vocês querem ver aqui no canal, beleza? E muito obrigado pelos 490 inscritos. Começa a me seguir lá no Instagram também. Vai estar aparecendo aqui na tela, Gustavo Henrique It Ofc. E o link tá lá na descrição do vídeo, beleza? Eu sempre tô postando bastante coisa. Dessa viagem mesmo, eu postei muita coisa antes, bastante coisa lá no Instagram, beleza? Então, pessoal, estamos passando agora por Itapcerica da Serra. Estamos subindo... Falta quantos quilômetros, mais ou menos, eu acho? 250. Acho que uns 350 quilômetros pra chegar na fazendinha, na fazenda Rio Grande. Eu vou mostrando aí pra vocês em decorrer do vídeo. Então, gurizada, acabamos de começar a descer aqui a Serra do Cafézal. Eu já mostrei aqui pra vocês no vídeo de indo lá pra Aparecida, a gente subindo a ela pra vocês. Mas eu vou mostrar também pra vocês. E tem aqui, eu acho que não sei que caminhão que é ali na frente, mas tá bem bonitão, ó, bolinha. Bem, tem nó tregão lá também. Show. Calma, a gente tá descendo já. Então, gurizada, é... Vim aqui falar pra vocês que pra quem tá subindo aqui pra São Paulo, a estrada tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo. Tá cheio de buraco. Que a gente subiu ontem, né? Tá muito ruim. Agora descendo tá um pouco... Tá melhor, mas... Também tem uns buracos aí. Agora na Serra do Cafézal também foi feito algumas melhorias aí. Colocaram uma área de escape nova aqui, é pra descer de volta, pra descer, né? Uma maior área de escape não tinha. Agora tá bem melhor aqui, mas eles têm que arrumar a estrada pra subir pra São Paulo, que tá comunicado ali pra quem faz caminho direto, sabe o que eu tô falando. Olha, já a área de escape a dois quilômetros, tá perto. Foi feito bastante melhorias aí, então. Então, pessoal, olha que dia lindo que tá hoje. Olha, solzão. Aqui em São Paulo, porque lá em Curitiba, é... é chuva toda hora e frio. Porque era pra tá calor, tá um frio, danado. Lá já é chuva e tiba, porque toda hora chove, não é mais calor, só chuva e frio. Então, mas olha, fazia tempo que não pegava um calorzinho assim, então. Então vamos indo aí. Olha, Curitiba, estamos chegando agora na área de escape, que eu tinha falado ali pra vocês. não tá fácil não, porque o preço do diesel tá caro, o pedágio a gente paga, também tá caro, e pra tá uma estrada dessa aí, uma melhoria eles fizeram, mas ó, aqui agora, uma melhoria na área de escape, pelo menos. Mas tem na outra estrada, eles subiram pra São Paulo, tá complicado. Ontem a gente tava andando, passamos num buraco, tanto buraco que a gente passou, soltou a calota ali, daqui da frente, tivemos que parar ali pra arrumar, é complicado. Olha, pessoal, acabamos de chegar aqui no túnel, né, passamos ali, é pertinho, esse túnel de trânsito, é 760 metros, não é muito comprido ele, né. Olha só, aqui dentro, umas faixinhas lá, nem precisa de luz aqui dentro, porque, bem iluminado, como eu falei pra vocês, no limite, vamos sentar, é legal. Tá muito indo aí, os guritões, só acordar ali, o radar. Ah, essa aqui, tem bastante radar, pessoal, subindo aqui pro São Paulo, às vezes tem uns radar louco, que a gente não conhece, e daí, tem que tomar muito cuidado, quem não conhece muito os radar pra cá, eu não voltar com a carteira cheia daí, puta, ali embaixo, acho que é pra outro túnel, pra quem tá subindo, aqui pra nós, olha só, olha, nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus, cara, dá, tem ó, que dá medo ali, imagina, meu Deus no céu, ele protege mais, olha só, como que Deus faz, né, a obra de Deus, isso aí, lindo demais, vamos indo, olha só, pessoal, que morro, hein, olha o torneio, os carros ali em cima, tá passando ali em cima, eu já filmei ali, também, ó, agora a gente tá no túnel 1, acho que é o último túnel que tem, é, que desceu na Serra do Café Zal, porque, tava dizendo que o túnel lá atrás, que o túnel é o túnel 3, a gente já passou por o túnel 2, esse é o túnel 1, acho que são só 3, esse aqui também é bem pertinho, esse aqui é bem mais pertinho do que o outro, olha, agora vamos sair de encontro com os, com os carros ali, caminhões, também, então, gurizada, acabamos de terminar de descer a Serra ali, e eu já damos de encontro com uma carreta pegando fogo, nossa, que dó, esquenta as londas, tudo e, olha só, o fogo e nó pegando lá dentro, nossa, que dó, oitavo, então, pessoal, também queria mandar um abraço pro, piquezinho, querriado e piquezinho, ele, lá de Santa Catarina, ele sempre tá me assistindo, ele segue lá, eu no Instagram, beleza, também, me segue lá, ele assiste com a esposa dele lá, também queria mandar mais um abraço aí pro, flogão Luiz Eduardo, e também tem bastante pessoa que sempre comenta aí, nos vídeos, eu sempre tô olhando nos comentários, tem bastante comentário bom aí, que me motiva cada vez a melhorar, continuar fazendo os vídeos, eu gosto, né, e também queria que as pessoas, as pessoas valorizassem um pouco mais o caminhoneiro, né, porque ele que carrega o Brasil nas costas aí, deixando sua família em casa, pra ficar aí na estrada, sozinho, na solidão, aqui pessoal, fica um abraço pra todos os caminhoneiros aí do Brasil, que tá na rodagem, sei que tá muito difícil esse ano aí, mas, tudo vai passar com fé em Deus, bem pessoal, se os nossos governantes, colocar a mão na cabeça, né, e pensar que não tá fácil pro trabalhador brasileiro aí, porque se eles não parar e pensar melhor, né, uma hora o Brasil vai parar, pessoal, aí fica a minha dica então pra vocês, beleza? Então, guisada, começamos a subir a serra agora de Cajati, mais um pouquinho, nós já tamo em casa, falta poucos quilômetros, agora faltam 140, 150 quilômetros, ou menos, eu acho, por aí, tamo pertinho já, olha só, olha as árvores amarelas, olha que bonita, tem sempre bem bonita, também ali por trás, agora tinha produção de banana, bastante produção de banana, espero pessoal, que você tenha gostado do vídeo, não sei a horária que você vai estar assistindo esse vídeo, se vai ser um bom dia, boa tarde, boa noite aí pra vocês, mas, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa todas as notificações, pra não perder mais nenhum vídeo, beleza? Valeu, abraço!